E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos aprender o que é uma equação biquadrada e como resolvê-la e além disso vamos ver aqui algumas observações importantes sobre esse tipo de equação. Vamos lá! Uma equação biquadrada é uma equação na forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, é uma equação do quarto grau, certo? Que tem esse formato específico aqui. Para o nosso caso aqui desse vídeo, a gente vai estar estudando o caso particular ABC pertencentes a R, ou seja, os coeficientes são reais. A gente pode ainda considerar esse caso aqui para coeficientes complexos, tá? Mas vamos ficar aqui no caso dos coeficientes reais. Beleza! E aí? Nos deparando com uma equação dessa, como que a gente resolve isso daqui? Que método a gente pode aplicar? O que a gente faz? Para resolver esse tipo de equação, você precisa fazer uma substituição, tá? Uma substituição. Como assim substituição? Você vai trocar essa incógnita x aqui da sua equação por uma outra incógnita, que nesse caso eu vou chamar de y, tá? Então você vai fazer isso daqui, ó. Você vai chamar y igual a x ao quadrado, tá? Você vai fazer essa substituição aqui. Você vai trocar o x ao quadrado por y. Bom, mas como assim? Vamos lá. Vou reescrever aqui essa equação e vamos trocar aqui o x pelo y, tá? A equação que a gente tem é essa daqui. A x à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, certo? Bom, esse x ao quadrado, esse x à quarta, melhor dizendo, que está aqui, ó, ele pode ser reescrito assim. Vou reescrever a equação mudando aqui esse x à quarta, tá? Ele é x ao quadrado ao quadrado, usando propriedade de potenciação, certo? x ao quadrado ao quadrado é x elevado a 2 vezes 2, que dá o 4 aqui, certo? Mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Vamos trocar agora o x ao quadrado pelo y, olha só. Então esse x ao quadrado aqui, que está dentro desse outro quadrado, eu vou colocar o y no lugar dele. Então vai ficar a y ao quadrado, certo? Mais bx ao quadrado y, certo? Mais c igual a zero. Olha só. Por meio dessa substituição que nós fizemos aqui, nós transformamos esta equação biquadrada, que é uma equação do quarto grau, em uma equação do segundo grau, tá vendo? Olha só. a y ao quadrado mais b y mais c igual a zero. Essa equação aqui a gente sabe resolver. A gente sabe encontrar os valores de y que satisfazem essa equação aqui. Isso a gente sabe fazer. É só a gente aplicar a fórmula de Bhaskara. E tem até outras formas para se fazer isso também, não é? Então, como que a gente vai fazer agora para resolver? É o seguinte, né? Só recapitulando, né? Você vai pegar, fazer essa substituição, aí você vai cair nessa equação. Aí você vai aplicar Bhaskara ou outro método para resolver essa equação, essa que está aqui, né? Essa equação do segundo grau. Aí você vai encontrar os possíveis y, certo? Você vai encontrar valores para o y. Mas lembrando, você não quer o valor do y, você quer o valor do x que satisfaz essa equação aqui. Então, quando você for fazer as contas aqui e encontrar os y que satisfazem isso daqui, você vai fazer isso. Você vai usar a substituição para encontrar o x. Então, o y que você encontrar aqui, você vai colocar aqui, no lugar desse y, para que você possa encontrar quem são os valores de x. Aí você vai encontrar os valores de x e esses valores de x serão as raízes, raízes não, né? Serão as soluções dessa equação aqui. Eu falei raízes porque eu estava pensando no seguinte, quando eu tenho um polinômio nesse formato, para encontrar as raízes desse polinômio, eu preciso resolver esta equação biquadrada aqui. Então, esse probleminha pode ser visto assim também. Sempre que eu tiver um polinômio nesse formato, para encontrar as raízes, eu vou cair em uma equação biquadrada, né? Então, é isso, tá? Substituição, aí você cai em uma equação do segundo grau, encontra as soluções do segundo grau, troca essas soluções na substituição que você fez, e aí você encontra os valores dos x, certo? É assim que se resolve uma equação biquadrada. Fiz a coisa aqui, teoricamente, né? Vamos agora partir para um exemplo, e vamos resolver esse exemplo e fazer algumas observações importantes sobre esse tipo de equação aqui, ok? Vamos lá. Então, estamos aqui com o exemplo e vamos resolvê-lo. Calcule as soluções reais da equação x⁴ menos 2x² menos 8 igual a 0. Então, aqui a gente tem, de fato, uma equação biquadrada, né? Um coeficiente vezes x⁴, mais outro coeficiente que é o menos 2, no caso aqui no primeiro a gente tem o 1, né? Aqui vezes o x² menos 8, que é o termo que está sozinho aqui sem o x, igual a 0, certo? Então, nós temos aqui uma equação biquadrada. E como que a gente resolve? Daquele jeito que nós acabamos de ver. Fazemos uma substituição e fazemos as contas. Vamos lá, vamos fazer aqui na prática, né? Então, vamos lá, ó. Fazendo a substituição. Qual a substituição mesmo? Y igual a x², temos. Temos, né? Vamos lá, vamos fazer aqui, ó. A equação é x⁴ menos 2x² menos 8 igual a 0, né? Essa equação, como a gente viu, ela pode ser reescrita assim, usando propriedades de potência, né? x² ao quadrado menos 2x² menos 8 igual a 0, certo? Agora, vamos trocar aqui o x² pelo y. Então, isso vai dar y² menos 2y menos 8 igual a 0. Então, é essa equação aqui. Derrubei a caneta lá para trás, hein? Deixa ela lá. É essa equação aqui que a gente vai resolver, tá? Vamos lá, como que a gente resolve essa equação? Vamos aplicar aqui a fórmula de Bhaskara, que essa fórmula resolve em qualquer caso, certo? Então, vamos lá. Vamos calcular o delta aqui para essa equação, ó. Delta vai ser igual ao quê? b², então, menos 2² menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 8, certo? Então, a gente tem aqui, né, ó. a igual a 1, b igual a menos 2 e o c igual a menos 8, certo? Como está substituído aqui, certo? Bom, fazendo a continha aqui, isso aqui vai dar quanto? Menos 2² vai dar 4, menos com esse menos aqui mais, 4 vezes 8 também é conhecido como 32, certo? 4 mais 32, isso dá 36, ok? Então, delta é 36. Bom, quais são os valores de y, então, né? Vamos fazer a continha aqui. O y vai ser igual a quê? A menos b, então, vai ser menos menos 2. Vou fazer aqui direto já para a gente ganhar um tempinho. Menos menos 2, então, vai dar 2. Mais ou menos, raiz quadrada de 36, que é o delta, que vai dar 6, sobre 2 vezes o a. O a é 1, né? Então, 2 vezes 1 é igual a 2. Então, daqui vai sair um y1, que vai ser o seguinte, 2 mais 6, 8, por 2, 4, certo? 2 mais 6, 8, por 2, 4. E vai sair um outro y aqui, que é o seguinte, o y2. 2 menos 6 vai dar menos 4, menos 4 por 2, vai dar menos 2, certo? Menos 2, ok? Então, nós temos aqui as duas raízes desta equação que está aqui, né? Desta equação que está aqui, ok? Bom, então vamos lá. E agora, o que a gente faz? Agora, nós vamos usar esta substituição que nós fizemos aqui para recuperar o valor do x, tá? Então, primeiro, você vai colocar 4 igual a x², né? Primeira possibilidade. Você vai ter aqui, ó, 4 igual a x². Se o 4 é igual a x², quanto que vai dar o x aqui, né? A gente tira a raiz aqui dos dois lados, vai aparecer um mais ou menos, certo? Então, isso aqui vai dar x igual a mais ou menos 2, ok? Bom, vamos para o outro caso agora. Menos 2 igual a x², certo? Menos 2 igual a x². Bom, tem algum x que ao quadrado vai dar o menos 2? Não, né? Então, esse caso aqui, ó, vou colocar um símbolo de não existência, tá? Só para a gente deixar marcado aqui que não existe x que satisfaz isso. Então, esse x real, né? Então, as únicas soluções desta equação aqui, x⁴ menos 2x² menos 8, são nessas duas, mais ou menos 2, ok? Então, essas são as raízes reais desta equação, ok? Então, nesse exemplo aqui, a gente já consegue perceber que nem sempre uma equação biquadrada pode ter 4 raízes reais, né? Isso pode não acontecer, que é esse exemplo aqui mesmo, né? Nós temos como raízes o mais ou menos 2, ok? E, bom, quais são as outras coisas que podem acontecer aqui também? Você pode ter, quando você faz a substituição, nessa parte aqui, ó, duas raízes negativas. Aqui, uma só foi negativa, a outra foi positiva. Se as duas aqui forem negativas, a hora que você for recuperar o x, você não vai encontrar nenhum x. Então, esse é o caso em que a equação biquadrada não possui raízes, tá? Se os dois aqui forem positivos, então você vai conseguir encontrar 4 valores para x, ok? Se você conseguir encontrar 4 valores para x, então você tem 4 raízes reais para a equação biquadrada, tá? Só que aqui você pode encontrar raízes iguais, né? Então, você pode encontrar 2 aqui também. Então, as possibilidades das equações biquadradas, da quantidade de raízes, são nenhuma raiz real, 2 raízes reais ou 4 raízes reais, tá? Você nunca vai ter 3 raízes reais ou 1 apenas, né? Elas sempre vão aparecer aos pares, tá? Então, é assim que se resolve. Aplique a substituição, resolva uma equação do segundo grau e recupere os valores de x para aí sim ter as soluções da equação biquadrada, ok? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!